Outra coisa, foque na saúde, não na estética. Por que isso? Se você focar na saúde, você com certeza vai ter algum resultado estético. Se você focar na estética, não necessariamente vai ter um resultado saudável. Por que? Se você ficar focado só na estética, você vai querer aumentar o peso mais rápido, você vai querer ficar forte mais rápido, você vai querer pedalar com uma performance maior, você vai querer competir logo, ganhar do seu vizinho pedalando, você vai querer emagrecer muito rápido, aí vai pedalar muito mais tempo do que precisa. Então, pode ser que você fique doente, pode ser que você se machuque, pode ser que você se lesione nessa busca. E se você focar na saúde, você vai estar focado em fazer aquilo certo, corretamente. Não existe uma forma só correta de fazer isso, não existe o que é 100% certo ou 100% errado, mas existe o que te leva a melhores resultados, o que seria mais correto e o que seria mais errado você fazer, o que vai te levar para piores resultados. E normalmente, quando você foca somente na estética, você acaba tendo maus resultados, porque você acaba forçando demais o seu treino, você acaba... Ah, vou tomar bomba para pedalar mais, para nadar mais rápido, ou para emagrecer mais, ou para... Enfim, para ter um resultado estético melhor. Foque na saúde que é melhor, porque a estética vem como consequência da saúde, tá, pessoal?